Eduardo Gomes E pra cantar comigo, Ellen Ferreira Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo, que quando me viu chorou Como posso me acostumar, te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo Em vão tenta esquecer, nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio, isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada, pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar O cheiro do seu perfume, que ainda está no ar Se um dia se arrepender, de tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Pensa que paz de abrigo Vou ficando por aqui Vou você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Em que as pessoas sejam contra Em que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Em que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos De tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar O cheiro do seu perfume O cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar O cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar